Olá pessoal, meu nome é Linda e este é o Cozinhando Porto de Versão. Vim compartilhar com vocês uma receita maravilhosa de surpresa de uva com leite em pó. Fit, sem fogão, sem leite condensado, sem creme de leite, simples, fácil, rápida, econômica e simplesmente deliciosa. Lembrando pessoal, todos os ingredientes estão aqui na descrição do vídeo, mas antes de começar o vídeo, se inscreva se não for não é inscrito e ative o sininho para não perder os nossos vídeos. E para fazer a nossa maravilhosa surpresa de uva fit, nós precisaremos colocar aqui em uma tigela 3 colheres de sopa de açúcar ou adoçante de sua preferência. Eu estou utilizando aqui o açúcar demerara e a quantidade também a gosto de vocês. E também vou acrescentar aqui 7 colheres de sopa de leite em pó, 7 colheres de sopa cheias. Vou dar uma boa misturadinha e agora que eu já misturei bem, vou acrescentar aqui 2 colheres de sopa de água. Agora eu vou começar aqui mexendo com uma colher, uma espátula e aí depois é só a gente ir mexendo com as mãos. Até chegar nesse ponto. Virou uma massinha e não gruda mais nas mãos, ficou assim. E agora nós também precisaremos de algumas uvas. De preferência uvas sem semente, né gente? Eu já higienizei essas uvas e já sequei com o auxílio de um papel toalha ou guardanás. Estão bem sequinhas. E agora a gente vai pegar um pouco dessa massa, vai bolear, vai abrir. Vamos colocar aqui uma uva dentro e vamos fechando desse jeito, com bastante cuidado. E aí depois é só a gente bolear de novo, fazer uma bolinha, tipo brigadeiro mesmo. E não precisa ficar muito grosso, viu gente? E aí tá prontinho. E pra fazer uma decoração, eu peguei aqui um pouco de leite em pó. A gente coloca aqui os nossos brigadeiros. É só a gente passar os brigadeiros no leite em pó e retirar o excesso. E aí ficou assim. E pra essa quantidade aqui dessa massa que eu fiz, rendeu 8 brigadeiros. Olha só gente, que maravilha de surpresa de uva feita com leite em pó fit. É muito fácil de fazer, barato e simplesmente delicioso. Eu tenho certeza que quando você fizer na sua casa, todo mundo vai amar. Então já compartilha essa receita com todo mundo que você ama. Me segue no meu Instagram, que é Cozinhando Forge versão S2 e no Facebook. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo, porque me ajuda bastante. E se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, porque tem vídeo novo todo dia, de segunda a sexta. E só os domingos, terça, quinta e sábado. Ative o sininho, para não perder os nossos vídeos. Siga com Deus e fica de olho. Tchau, tchau.